Voltamos com as mulheres aqui no Combina. Seja muito bem-vinda, viu moça? Olha que sorriso gostoso, gente. Também material de trabalho da Fernanda é uma beleza, né? Flores. Isso, isso mesmo. Quanto tempo que você trabalha com joias botânicas? A marca começou com as biojoias, que já está caminhando para seis anos. Mas as joias botânicas são feitas com flores caminhando para três anos. Oh, coisa boa, né? Sim, sim. Se encontrou, Fernanda? Muito, muito, demais. Maravilhoso. O próprio de quem tem brilho nos olhos, né? Muito, muito, muito. Olha, nós combinamos com a Fernanda que o passo a passo é cheio de detalhes. Então, fala um pouco, Fernanda dá uma aula para nós agora. Pode ser? Sim, claro, claro. Como é que começa? Vamos lá, gente. As joias botânicas, elas são acessórios feitos com flores naturais em resina, certo? Então, como funciona? A resina, ela é um líquido. Então, a gente até trouxe já uns passos adiantados, tá? Ah, esse aqui? Isso. Eu vou pôr luva, tá, gente? A gente trabalha sempre usando luva e máscara. É um produto tóxico, então não é indicado para gestantes. Não é indicado trabalhar perto de criança, de animais de estimação, tá bom? Eu não vou usar máscara nesse momento, porque senão vai atrapalhar, né? Para entender as instruções. E é importante explicar que a peça, ela é feita por camadas. Porque se eu despejar toda a resina de uma vez no molde de silicone e já aplicar a flor, a flor vai flutuar, entende? Aí não fica no lugarzinho que você quer. Então, por isso eu tenho que fazer por camadas, entende? E como que a gente está aqui? Qual que foi a primeira etapa? A primeira foi essa daqui, ó. Acho que dá para a gente mostrar, gente, ó. Primeiro essa etapa aqui. Bem pouquinho mesmo, né? Será que mostrar que não fica melhor, ó? Primeiro foi essa etapa aqui, gente. Bem pouquinho do molde alusou. Ótimo! Segunda, Fernanda? Isso, a segunda é essa daqui. Essa daqui já foi um pouquinho mais. Aí eu vou fazer o manuseio, tá, gente? Para vocês entenderem como que é feito esse manuseio. E apliquei a florzinha. Aí depois... De uma camada para a outra, nós temos que aguardar 15 minutos, tá bem? Para secar. E a outra camada seria a... A terceira, eu quase cobri, né? A florzinha, essa daqui. E a quarta? E a quarta, que eu já cobri praticamente. Aí ela chega até a base aqui da forma de silicone. Isso, isso mesmo. Então a gente pode definir por camadas e ir colocando de pouquinho, pouquinho o produto? Isso, exatamente. Ah, entendi. E para a coloração, por exemplo, aqui nós trouxemos até alguns corantes. Por exemplo, o modelo que eu estou usando, tá vendo? Ele tem esse fundo... Mostra para o meu amigo aqui. Esse fundo preto aqui. É lindo, hein? Também dá um destaque bem legal, né? Lindíssimo, esse brilho. O preto, ele foi a última camada que eu coloquei na peça, sabe? Porque senão ele cobriria a planta, entende? Então, eu fiz as três camadas até cobrir. Aguardou a secagem. A secagem e por último que eu coloquei o corante preto. Aí você colocou o produto e o corante preto. O corante preto, exato. Muito bom. Eu posso fazer o manuseio de uma camada de resina? Como que funciona, gente? Eu uso esses copinhos de iogurte, de requeijão, eu reaproveito, né? Geralmente eles têm 200 gramas, esses copinhos, tá? Funciona como beck? Sim, porque depois eles são, porque depois, né? Geralmente eles, a gente só usa pra isso. Tem que ser descratado. Então, como funciona a resina? Ela é líquida, né? Esse tipo de resina, existem vários tipos de resina, tá, gente? Aqui eu uso a resina cristal de baixa viscosidade. Pra cada um dedinho de resina... Aqui até passou, deixa eu devolver um pouquinho. E aí eu vou pedir mais uma vez, pra quem tá acompanhando a gente, se tiver alguma dúvida a respeito de onde compra, né? Fornecedores, tudo. Passar o contato da Fernanda pra depois você entrar... Sim, inclusive tem cursos também. Ah, muito bom. Cursos presenciais, então a gente fica... E aí? Aí nós colocamos, existe junto com a resina, um produto chamado catalisador. Põe aqui no meio pra mim, Fernanda, a gente mostra tudo aqui no meio. Então, são dez gotinhas. Dez gotinhas do catalisador ou endurecedor? Isso, endurecedor. Isso, mais conhecido como endurecedor. A gente mistura com palitinho. Se possível, não tirar o palitinho do fundo, senão cria muita bolha. Mas mesmo assim, ele cria umas bolhas. Mexe bem. Eu não sei se vai ser possível identificar as bolhas. Ah, tá bem na sua mão, hein, né? Mas existe um produto que nós trabalhamos chamado monômero de estireno. Não, é difícil. É um produto químico. Ele tira as bolhas também. Se a gente põe um pouquinho... Põe um pouquinho. Ele tira as bolhas. Mexe um pouquinho. E a gente olha se tirou as bolhas. E pronto. Aí, essa quantidade é indicada para uma camada. Já é o suficiente para uma camada das forminhas. Que pode ser a primeira, a segunda ou a terceira. Exatamente. Então, esse é o processo. Aqui já foi o suficiente para uma camadinha, certo? Quer colocar uma florzinha aí também? A gente pode pôr nessa, ó. Vamos supor. Ah, nessa aqui. Aqui já tem a primeira camada seca, certo? Essa aqui. Vamos fazer a segunda agora? Seria a segunda. A primeira é realmente a base. Isso. Aí, fiz a segunda. Aí, posso aplicar a florzinha. Ah, que linda. Ela trouxe um ramalhete para a gente escolher aqui. Branca, rosa, amarela. Pode ser qualquer florzinha, tá, gente? Seca, fresca. Aquela florzinha, como chama? Ah, e ela vai assentando ali. Olha que legal. Está bem aqui, viu, gente? Deixa eu abrir mais espaço aqui, para que a gente olhe bem. Está bem aqui, ela acabou de pôr. Aquela sempre viva? Sim. Dá para usar também, estou vendo que tem aqui um pouquinho. É, a sempre viva, é isso mesmo. Aí, nós precisamos esperar secar por 12 horas. Tá. Esse pingente. Então, quando ele seca, depois de 12 horas, ele sai assim, a gente desenforma. Agora, posso colocar esse aqui do lado? Pode, pode sim. Tá bom. Esse aqui também. Vocês vão notar que ele sai fosco, ele já não sai perfeito, assim. Verdade. Aí, vem o processo de lixamento, que nós usamos essas lixas. Vou até tirar a luva agora, gente, porque eu não vou mais manusear a resina. Agora, vocês aqui também podem tampar? Pode, pode sim, obrigada. Eu vou mostrar de novo ali, gente, como que ela fica fosca. Olha, cadê a florzinha que estava aqui? Sim. Não é mesmo? Vamos ver o outro lado também, ó. Aí, a põe, o lado de trás dela. Como é que faz pra dar o brilho? Isso. Nós usamos cinco lixas no total. Duas lixas. Haja abraço, viu? Opa! Movimentos repetitivos. São duas lixas de massa. E três lixas d'água. Não sei se todo mundo conhece. Eu mesma só tive contato quando eu fui trabalhar com essa técnica. São lixas que a gente tem que molhar na água. E qual que é a sequência da lixa? Da menor pra maior. Primeiro é a lixa 80. Depois a 220. Depois as de massa. 600. 1.200. Nessa sequência, então. E 2.000. Ah, entendi. Aí vai lixar tudo. Vai lixar tudo. Aí vai pra qual etapa, Fernanda? Depois, lixando, gente, é assim. São por cinco minutinhos, tá? Movimentos repetitivos. Ela vai ficar toda branquinha. Essa foi a lixa 80. Cadê a flor que tava aí, Fernanda? Fica assim mesmo. A gente vai ter a impressão que estragou o pingente, mas é normal. Verdade. Depois a 220. Ela vai ficar assim, branquinha também, mas é normal. E depois as lixas d'água. Elas ficaram com esse aspecto. E quando que ela vai ficar bonita? Pois é. Depois, a gente começa a ter gosto quando a gente passa uma massa de polir. É uma massa de base de água. Você vai conseguir polir pra gente agora? Dá tempo, viu? Então vamos, então vamos. Deixa eu fazer um polir. Tá curto o tempo, Fernanda. Aí, ó. E aí, polindo que volta ao normal? Isso daí que ela vai ter um... aquele brilho, né? E você usa assim mesmo, os dedos. Isso, isso. E o polimento é feito com essa estopa aqui. Primeiro com essa estopa. Deixa eu abrir mais espaço aqui, pra mostrar bem. O ideal é esperar 10 minutinhos, né? Ela fazer um efeito. E eu uso também esse equipamento, que chama micro-retífica. Ela tem uma espuminha que faz o polimento bem bacana também. Mas, ó, tá vendo que ela já começou a dar um brilho? Já vai ficando brilhosa. Nossa, gente, porque eu fiquei até assustada, Fernanda. Falei que deu o brilho todo da peça. E como que você percebe a aceitação das pessoas? A procura enorme, porque é uma técnica muito diferente, né? É mesmo. E além desses modelos que nós já temos prontos, muitas pessoas pedem coisas personalizadas. Então, por exemplo, as noivas, quando casam, nos procuram com uma flor do buquê, pra eternizar uma florzinha do buquê. Lindo, lindo, lindo. Vai ficar pra sempre, né? Depois que polir bastante, vai ficar como aquelas que estão lá, que eu queria chegar lá pertinho. Isso, leva uns minutos. Ah, deixa eu mostrar. Ah, deixa eu mostrar. Olha, gente, vou levar essa daqui. Ela acabou de polir. Ah, o toque já é outro. Ainda faltou uns minutinhos, né? É, mas o toque já é totalmente outro, ó. Super bonito. E aí, depois, não tem muito segredo, vai colocar, né, o cordão. Que pode ser corrente, camurço, cordão de preferência, né? Muito, muito, muito bonito. O seu trabalho é tão diferente. Gosto tanto de pessoas que vêm assim, trazer uma ideia diferente, né, gente? Dessa maneira, hein? Dessa maneira. Dessa maneira.